Música De lá pra cá, nós estamos dentro dessa floresta ainda. Esse que está cuidando de nós, nós estamos cuidando ele também. Essa daí, essa que eu aprendi, eu não sei nem escrever, eu não sei nem assinar meu nome, eu nunca aprendi, nunca estudei nenhuma carta de ABC. Mas sempre aprendi a escola indígena. Para nós vivermos o tempo do nosso direito, é nós ter liberdade de falar que somos povos, usar as nossas tradições e divulgar em qualquer parte do país e do mundo o que nós temos, a nossa cultura, a medicina, as nossas rezas, sabe? Com o trabalho espiritual eu recebi essa mensagem do Skawata Kayawe, dessa palavra que tem na nossa tradição e eu como líder espiritual eu tinha que trabalhar para poder buscar essa transformação, esse Skawata Kayawe para mostrar para a comunidade, para a aldeia o que que nós estávamos transformando. O Índio é assim, tem que aprender do outro que sabe, quando aquele que se acabar fica o bom dia, o quanto a ordem da mente, a gente vai morrer em casa, a gente vai morrer na hora de entrar para a escolher em casa, a gente vai morrer em casa, a gente vai morrer em casa. O que é isso?